Foi neste ponto da Avenida Tupi, no bairro Gralha Azul, em Pato Branco. A colisão foi entre esta caminhonete e esta motocicleta. O homem que pilotava a moto sofreu ferimentos na queda. Ele recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhado à unidade de pronto atendimento da cidade. O condutor da caminhonete não se feriu.